Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, estou montando aqui mais uma laje e quero deixar para vocês uma dica muito importante, aqui eu tirei as luvas que eu estou só fazendo o vídeo agora olha só, a dica importante é essa, gente, qual que é o jeito certo, a maneira, a norma certa de montar laje o correto gente, é com as vigas vazias, aqui já tem outros vídeos aqui, as vigas vazias você vem com as vigotas, encaixa dentro da laje, aqui eu quebrei aqui as pontas quebrei aqui 10 centímetros das pontas, para encaixar os ferros dentro da laje para quando encher gente, ficar tudo legalzinho aí o que é que acontece, Zé, mas por que que aqui tem lugares que você fez se você está falando que assim é o correto e está fazendo de outro jeito o que é que acontece, nem sempre gente, as pessoas têm condições de comprar madeira todo mundo tem condições de comprar madeira suficiente para montar uma laje de 100, 200 metros quadrados e encher tudo de uma vez é o legal? É, mas é o certo? É, mas as pessoas não têm dinheiro para isso, a maioria então, a gente, a gente opta por, a opção que a gente temos é encher as vigas e depois colocar as vigotas por cima e deixar a parte da onde está as vigas cheias sem, sem lajota, ok? E concretar, ok? aqui ó, eu enchi tudinho, ó, a laje vai apanhada em cima dessas vigas não põe lajota, certo? Ok, ó, um monte de tábua que eu ia gastar ali, ó as tábua que eu tirei dali, é aquelas ali, ó, vai para os escoramentos, ó e vai ser pouca ainda, ó, entendeu? essas tábua vai para o escoramento olha só, então aqui, ó, se põe aqui a ferragem o legal é esse olha só, aí, ó, eu aqui, ó, quebrei aqui, como eu falei, ó quebrei as pontinhas, ó, e aqui por cima vai a malha, a tela ainda, certo? então, eu embuti aqui dentro, quebramos aqui a ponta, aqui, ó ok? olha, ficou na tábua certinho então aqui, ó, todas elas aqui, ó, quebradinhas aqui, ó para você ver uma vir aqui, ó, olha só de fora a fora e ali, gente, como eu falei para vocês ali a gente encheu antes, ok? para depois pôr a laje em cima e encher de concreto, ok? aqui eu deixei aqui umas, umas emendas, aqui, ó tudo viradinho aqui, os ferros, ó tudo viradinho, muito legal aí depois vai ser a lajota, ok? e lá em cima também, ó, ali é viga não deu para encher tudo junto e aqui, gente, é isso aqui ok? muito legal ali eu vou fazer tipo que uma uma ancoragem aqui vou mostrar para vocês aqui, ó já mostrei um monte de vídeo aqui, ó isso aqui é uma ancoragem, gente, ó essa coluna, ela vai ancorada aqui em cima os ferros, os ferros, as pontas aqui com encher de cimento, aqui, concreto vai ficar aqui, essa coluna aqui, ó aqui, está aqui para baixo aqui, ó essa parede aqui, ela vai ficar suspensa e apoiada aqui nessa viga ok? então é isso aqui, gente ali, ó eu não gosto de terminar com lajota eu ponho aqui, ó vou mostrar para vocês um pouco de perto ali, ó ó, eu coloquei viga ali, ó na parede ali, ó vai uma viga, ó ok? ali eu vou pôr outra coisa mas não gosto de terminar com lajota aqui também, ó aqui eu comecei, ó comecei aqui com com viga, ó entendeu? paralelo esse concreto que vai aqui em cima, gente já vai dar uma boa uma boa sustentação esse aqui, gente é um caninho onde eu deixo um cano de 40 para para passar os conduítes na hora para não ok? para não ter que quebrar a parede então é por aí, gente não tem é isso aqui, ó montagem da laje Zé Maria Lima é isso aqui passando para indicar para vocês eu sei que é poucas pessoas que tem condições de fazer um serviço assim porque gasta muito tábua mas se você tiver condições de dinheiro para gastar tábua faça assim monte todas as caixarias que dentro está ali, ó aqui no caso, ó aqui no caso vamos supor aqui é uma viga o certo é uma tábua de 30 por fora ok? por fora e aqui por dentro e uma de 18 certo? para ficar 11 centímetros aqui ok? 11, 12 centímetros para a lajota aqui ou para o concreto encher aqui gente com essa tábua e a laje ficar embutida tá bom? então vamos que vamos um forte abraço vamos ficando por aqui viu? então aqui fica o meu forte abraço que Deus possa abençoar cada um e vamos que vamos o canal está só começando tem muita gente depois aí pela frente não esquece de se inscrever ativar o sininho deixar o seu like para dar a clama moral para o canal fui um forte abraço até o próximo vídeo tchau